Eu não sei quem começa meus vídeos ainda, eu não tenho um bordão. Fala assim, bom galera. Bom galera, essa é a parte 2 do vídeo que vocês tanto... Não, tem que me apresentar primeiro. Bom galera. Vamos dizer aqui se você quer um programa. Tá. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Se você quer um programa e você vai me apresentar hoje, convidado de hoje, entendeu? Faz que é um programa, vai. O meu convidado de hoje é o excelentíssimo Jonathan Santos. Tanto pediram aqui neste canal. E hoje eu vou fazer as perguntas que vocês tanto fizeram pra mim e gostariam que ele respondesse. Eu tô aqui com o celular na mão, as perguntinhas as mesmas. Porém, eu vi o seu vídeo. Ó galera, eu vi o vídeo dela por completo e não achei certo as respostas que ela deu pra vocês lá. Então eu vou responder tudo, vou falar na lata. Já falei pra ela, ó, você quer que eu grave junto com você? Só que eu vou falar tudo que é verdade, mano. Se eu estiver mentindo aqui, pode me corrigir, mas eu vou falar a verdade. É pra falar a verdade, não é só pra ficar me desmentindo. É o que eu vou fazer agora, pode mandar aí. Tá, a primeira pergunta que fizeram pra mim é se eu sou, se você é bravo, eu respondi. Tá, primeiramente, ó, eu acho que você teria que agradecer a galera que se inscreveu no canal novo aí. Depois de um ano o canal parado voltou e deu mais de 3 mil visualizações pelo que eu vi. Eu já agradeci a galera no Instagram. Você agradeceu? Não agradeci aqui ainda porque... Tá bom, galera, deixa o likezão rumo a 10k nesse canal aí e eu vou levar ela nas minhas gravações. Quero ver se ela vai aguentar o perrengue. Desde o começo do relacionamento, por que eu não gravo com ela, mas por que será, galera? Porque eu vou gravar e começa frescura. Chega de frescura, meu. Eu não sou, é só cheio de frescura, eu não sou cheio de frescura, não. E o meu vídeo é só se foder, vamos dizer assim, é uma palavra correta. Você só se fode, vai dizer quanto machucado eu tenho no meu corpo hoje. Ai, muito. A coluna, minha canela, mano, tô todo lascado, duvido que você aguente um dia com nós. Tá, mas responda, responda. Pode perguntar qualquer coisa, vai, pergunta. Responda e pergunta. Manda, tá. Perguntaram se você é bravo pra mim e eu disse que você é bravo só comigo. É verdade ou não é? Eu acho que eu sou machista. Ah, não, e se você é pra caralho? Eu sou mesmo, velho, eu sou mesmo. Vou mostrar, azar, eu sou o que eu sou, não adianta você ser o que você não é. Ele é machista mesmo. Eu sou, mano, eu acho que eu sou, eu retruco muito, tá ligado? Eu não levo desaforo pra casa, pode abrir um pouquinho aí. Eu não levo desaforo pra casa e... Mas eu não sou agressivo, eu sou. Pouquinho. Ah, eu dou nos dedos. Não gostei? Eu dou nos dedos. É. Eu tento usar a ferramenta que vai, tipo, deixar ela bem triste, que vai magoar mais ela, sabe? É uma parada assim. Isso é verdade, ele é azar mesmo. Azar. Aí, tipo, ele me deixa destruído, é assim mesmo. Me dou, deixa mesmo, mas desculpa, né? Não é por mal, não, é porque é o meu organismo que produz esse negócio de se defender. É uma arma que eu tenho no meu corpo que... É, eu tô dando no seu corpo. É sério, qualquer outra pessoa, não é só você. Qualquer outra pessoa, eu vou usar, entendeu? E eu vou pá, não dou murro, mas a palavra dói mais comigo. Mas você também leva, né? Leva o pô, não. Leva. Falei a verdade ou não? Falou, falou, é isso mesmo. Tá, essa pergunta você já respondeu, porque nunca eu apareço nos seus vídeos, nos seus stories também. Olha, eu vou ser bem sincero, cara. Eu não apareço nos seus stories. Vou ser bem sincero aqui, ó. Eu não sei, mano, porque, ó, você pode ver, eu gravo só com a rapaziada. Não tem mulheres no meu canal. Nunca gravei. Gravou rampa mortal com a mulher do teu amigo, que era pra mim gravar primeiro. Então, agora deixa eu te explicar. Deu mó treta por causa disso. Era pra mim ser muito bom no cu. Pedi mó cara pra gravar esse vídeo. Porque ele levou a mulher dele, não que a gente tinha combinado isso. A gente chegou lá pra gravar, a mulher dele tava lá. Pô, mas seria muito pão no cu ignorar ela, tá ligado? Não podia ignorar. Porque ela queria participar. É, mas podia ter dito que, então, eu vou buscar a minha mulher, porque minha mulher faz mais de um ano que quer gravar esse vídeo comigo. Não é justo agora deixar a outra pular rampa mortal. Aí ela falou assim, ó, Jonathan, por favor, deixa eu participar. Você acha que se eu falasse não? Olha de cuzão que eu ia ser. Por que que eu já não levo vocês? Você faz cuzão comigo por quê? Porque a mulher dos outros não pode ser cuzão. Eu não pude você. Você acha que ia ter cunhão de pular na rampa? Pula a porra nenhuma. Faça uma rampa mortal e me leve. Pula a porra nenhuma. Pula. Pula nada. Pula a porra nenhuma. Pula. Pula. Para, né? Próxima pergunta. Tá, agora nós vamos começar a tratar. Vamos ver, então. Vamos ver se vai ser machona, então. Você ainda é mulher do Jonathan? Ainda sou, mas nem te brilhado. Você tem quanto tempo, você vai ver. É, mano, você incomoda a porra, velho. Eu não vou nem comentar aqui, que senão vocês vão descrever do nada. Tá, perguntaram se eu sou doida quando você quebra os copos lá, os bagulhinhos de casa. Posso falar a palavra correta? Pode. É chata pra caralho. Meu senhor amado. Você quebra as coisas dentro de casa, você não quer que eu seja chata? Não é isso, meu. É outras coisas. Tirando essas porra de quebrar as coisas, mas eu devo ser muito chata, velho. Você me deixa triste. Por que mais? Desembucha agora pro Brasil, velho. É o que eu tô falando. Porque qualquer coisa que eu falo, você faz bico e me deixa pra baixo. E eu preciso estar sempre animado. Eu vou falar a verdade? E o que você falou no começo do vídeo? Que você faz o que comigo? Daí eu uso essa defesa, porra. Eu uso essa defesa pra mim não sair por baixo. Eu sempre saio por cima. Eu sou assim. Mas não que seja ruim, né? Pode mandar outra aí que eu já tô perdido. Cara, ele tá distorcendo tudo esse filho da mãe. Não, pode mandar outra. Como a gente se conheceu, eu contei a história. Posso falar a verdade, galera? Eu era sogueiro. Eu trabalhava numa loja da frente. Ele vai contar uma mentira. Cara, eu vou te matar. Galera, vem quem vocês acham que é mais... Que vocês querem acreditar. Assim, em mim, que fala a verdade. Falo na lata e azar. Vou falar a verdade. Pode falar a verdade? Vai, vai, vai. Essa desgraçada, acho que ela é interesseira. Sou sincero mesmo. Sou sincero. Interesseira é um... Porra, tu não dava bola quando dava na sua glácia de sangue, porra. Dava assim, eu mesmo ficava te encarando o dia inteiro. Dava nada, dava nada. Nem olhava na minha cara. Eu passei... Ó, um dia eu falei... Ah, desgraçado, deixa. Eu tinha xjão, mano. Só que eu não ia trabalhar de xj, porque eu morava do lado do açougue. É mentira. E eu fui uma vez e falei assim... Ah, deixa. Essa desgraçada vai ver o que é bom pra tosse. Eu cheguei lá de xj6 só o cano. Bah, eu era todo da academia. Cheguei lá. Mentiroso, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mentira, amor. Amor. É verdade, cara. Não pode me passar. Deixa de ser mentiroso. Faltou... Mano, se mijou lá de dentro do negócio. Se mijou tudo. Mijou Guaraná. É verdade. É verdade, Paulo. Gente, é mentira. Mentira. É verdade, pô. Você acha que eu vou mentir isso? Eu tenho certeza que você tá mentindo. Nunca olhou na minha cara. Jure pela sua mãe, então. Ela se trombava direto na padaria lá. Nunca olhou na minha cara. Olhava. É você que ficava se presente com o doce. Olhava o caralho. Eu achei de sangue, tudo fodido. Com um chapéuzinho assim, caído. E eu encarando você lá no açougue. É, mas o dia que eu percebi você... O dia que pode ser. Você também parecia um assaltante na frente da loja de capacete de fome. Pode ser, pode ser. Eu não ia ficar olhando? Cara, eu não ia olhar porque como eu tava assim de açougueiro, eu tinha meio que vergonha, então. Muito cheio de sangue, tudo mais. Eu não trocava o olhar. Mas a partir que eu cheguei de XJ lá, eu vi todo o teu olhar assim, ó. Não desviava. Ai, que mentira. Não desviava. XJ é foda. Querem cantar a mulher? Cara, assim é muito... Gente, é muito mentira dele, cara. Ah, é verdade. Não falou a verdade. Se eu fosse interesseira, eu tava... Olha, eu tenho foto do teu Camaro? Tem foto? Não gravou. O mundo tem foto do Camaro? Sabe por que não tem foto? Sabe por quê? Quer que eu fale pra galera? Vai, fala. Quer que eu fale mesmo? Só porque as outras pessoas tiram foto primeiro. Tipo, eu peguei o carro e fui fazer um vídeo apresentando pra ela. Eu não sei o que aconteceu, que... Mentira, que nem fez vídeo. Você fez vídeo apresentando pro Jack, pra todo mundo primeiro e deixou por último. E postei o vídeo, postei o vídeo. Não postei o vídeo. Deixou pra mim apresentar por último. Eu não postei o vídeo. Não postei o vídeo. Ai, não adianta. Você quer virar tudo pro teu lado. Você... O que é seu bonzinho da parada toda? Eu sou um cara que não tem frescura comigo. Se eu tô parado, a gente já nem tá gravando em casa, pra não ter confusão com os vizinhos que eu não gosto. A gente já veio aqui no estacionamento. A questão é que se chegar um fã meu aqui, ó, e falar assim... Vocês são tudo fã mais fã dele, né? Vocês vão tudo cair na lábia dele. Você fala, Jonathan, deixa eu entrar dentro do teu carro e tirar uma foto. Por mais que seja mulher ou qualquer coisa. Eu deixo, mano. O que que tem esse carro aqui é pro canal. Eu quero que vocês entendam isso. E eu falo alguma coisa ao contrário? Eu não falo. Mano, se eu deixo meu carro aqui e tô gravando ali, se a pessoa chegar em mim, deixa eu dar uma... Dá a volta não. Mas deixa eu entrar lá dentro do carro e tirar uma foto. Como várias... Aquela mulher lá que você me descascou aquele dia. Ela chegou assim pra mim. Jonathan, deixa eu tirar uma foto ali. Eu vou falar que não, velho. Você já imaginou eu falar que não? Um cara que trabalha na internet falar uma parada dessa. Não tem como, meu. Você tem que entender esse lado. Esse carro aqui. Mas então você tinha que ter mostrado o carro primeiro pra mim. Que eu sou tua mulher. Tirado foto primeiro comigo. Eu peguei essa porcaria e fui levar pra você primeiro lá, ó. Eu não fui levar pra você primeiro. Eu só não gravei. Eu nem gravei o dia que eu peguei o carro, meu. Cara, isso aqui é treta, né? Não é treta. É pra você abrir o olho. Abre o olho. Cara, ele quer treta. Não adianta ele quer treta. Tá, mano. Se você quer ter razão, então fechou. Tá, vamos pra próxima pergunta. Quer ter razão, então beleza. Eu tenho razão. Razão o quê? Então a razão tá toda errada. Você e o J. Santos vão casar logo? Não vou casar, porra, né? O quê? Não vou casar porra nenhuma. Vou pra me incomodar sempre. Não vou casar. Só me incomoda. Cara, olha... Só me incomoda, velho. Ah, vai dar morte no final de vídeo. Eu não posso falar nada. Já veio a beá. Ai. Não vou casar. Então já não. Só se me dá um pouquinho. Ai, me deu calor de novo. A gente tá vendo que ela tá chovendo. Ai, gente, você pretende ter filhos? Ah, meu. Ah, tipo agora. Não é que eu não pretendo. Eu vou falar que não pretendo. Não, não. Ah, abaixa a bola, meu. Deixa eu falar. Tem que ter na hora certa. A gente não tem caso. A gente não tem porra nenhuma ainda, tá ligado? Concordo. A gente, a galera pode ser... Ah, já... Ó, a polícia. Concordo. Ô, meu. Tão só gravando um videozinho e já vamos vazar? Ah, não, não, não. Tão tranquilo. É assim, ó. É... Não tão fazendo nada demais aqui, senhor? Aham. Não, é sério. Conhece o canal? Não, é sério, doutor. Desculpa, tá? Não pode parar aqui? Não, não. Ah, tá. Não, é sério, doutor. Não, é sério, doutor.